Bem, falemos mas é de sexo que há coisas boas. Já começámos bem. Falemos disto que é para vir aqui umas pessoas dizer se eu falar da mesma coisa, aqueles dois apresentadores devem estar com muita falta. Pronto. Ela é uma maluca e ele é um... Um tarado. Não, não, não. Chamam-me pandeleiro.